o cara tá pra zaralhar por quando falou tão em live não sabe o vídeo é só que tá em live hoje eu não tenho vídeo nada agora que eu botei pra gravar eu tinha esquecido mas aí eu vou dar mole vou dar mole botei o peito porque eu vi que a partir do momento que foi não ele não leu lei de miranda segurou pelo agar por fora do carro eu falei já tá me pensando que a resolver ajuda fazendo da caixinha dizendo que não ia botar nada dentro e já se ferrou a um metro da caixinha tem que ser feito lá fora pode fazer e na rádio o rapaz não tem foco disponível então já na hora que desconectou perdeu já o diretor já percebeu tudo já perdeu é mal que fazer lona aí roubo de registradora veicóma espera marcar dois quilômetros muito longe né eu quero rio aí ó é rio que eu marquei viu lá a partir do do momento que ela tava sem ver ela tentou roubar minha vtr que ela foi essa na porta aí continuou se ela ficou aí via tudo nela tudo vai levar a pavão do samu não sei o que não destravei e talvez se vai levar ele é carinho esse mercado falou uma coisa eu vou disparar aí mecânico não é um exato formar e melhorar o mais legal tava longe teve um dispara aí mecânico apitou aqui pra gente oi apitou que me dispara e a dona vizinha de reclamando que tinha do que que houve não não é loucura pra peste isso é loucura papéis agora vai acabar arrancando o capô do carro até rio de disparo aí tá longe demais e irmão show cara eu não dou eu não rendo papo não é porque os policiais tem uns policiais que gosta de render papo é pouco papo o jogador ele fez isso tudo tá bom sobe vídeo aí acabou 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 não tem muito eu vou parar minha live que não sei o que eu só falava assim eu ó tu tem prova acabou sobe então resolve lá tem que subir tem nada pô caô quando ficou ali não é porque eu não posso parar eu é tem um monte de gente me assustindo aí marca aí quer rio eu não tô na rádio tá pertinho tô na rádio não que eu entro eu entendo na live tá merda nenhuma caô pô aí não porque eu sou uma mulher não sei o que aí depois ele vocês vão prender mesmo eu nunca fui eu fui preso não tô aqui eu por aqui não foi foi ver a loja aqui é eu peito aí ó caraca ai tu vai morrer também e agora pra onde eu vou voltado levanta os braços tomei da onde tomei da onde agora não sei porque ela se foi de moto ela acabou de passar aqui de novo caraca mas foi do nada foi um só pois é misericórdia ainda bem caiu aqui pertinho eu acho que foi aquela de moto pô mas ela droppou deu tiro meteu pé pois é eu não vi ela descendo olá policial opa opa bom bom vocês vão te mandar já se ap major ripa não 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 tô não não tô bem beleza oi pessoal polícia fala aí opa tem alguém ali dentro pô entrou um rapaz lá dentro mano agora oi pessoal não tô ligado quem é malta ah beleza valeu eu pego aí bota lá escuta nos diga fala gui quero fazer o curso da rock nossa procurar a helena é é curra lorena hoje tá Confirmado Mas já ripa A Fox lá, a Milena Ela saiu de PTR? 2 quilômetros Muito longe Será que dá pra pegar alguma coisa? Vamos lá Ah, que fez recrutamento agora com a gente A Milena, que era a posição A gente vê a próxima gente, cara Positivo Eu já tava esperando ela falar Por que tu me algemou? Se o Pistivo fala Por que tu algemou ela? Ela ia falar Ela tava perto de uma carro de disparo E tá usando coldro Pô Quem tá usando coldro pra mim tá armado Caraca, mas que isso? Eita Deu uma travada aqui Eu também Aí, carro preto aqui, ó Desce aí, filho Desce aí, filhão Faz a boa Sério Levanta a mão aí pra nós Levanta a mão aí pra nós Esse dinheiro suja aí, jogador Cara, então Eu acabei se enquadrado ali Eu tava sem nada Eu só tava com o celular e com o rádio Mano, é pouca quantidade Valeu, meu querido Jogue isso fora, hein, jogador Valeu, valeu Tem um jogador aí Calma aí Tem um jogador Eu acho que foi ele Ele me enquadrou ali Ele não tava com roupa de polícia Ele só trouxe o novo rp Aí ele tá com o carro da polícia Andando por aí O estado iniciou, tá? Mas o ministro tá com o carro da polícia aí Valeu, vou dar uma olhada Valeu, meu querido Carro da polícia Ah, agora Aqui que é rio de disparo aí, ó Deixa eu ver aqui onde é que é Andar a viagem perdida Caramba, a praça aqui é muito louco, né? Eita Nulo primeiro a QTI Por aqui, ó Já tão aí também Procurando Tem que ver em cima do spray Tem algum gun Em área Foi aqui na lojinha Vila, vila Uma lojinha atrás do BC Sim Não, na frente Loja de roupa Loja de roupa Ah, a lojinha central, então Sim, sim É sério QTI Vou abordar esse golfe aqui Desce aí, filha Já desce, filhão Ah, lá, lá, o golfe, 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 golfe preto, golfe preto Que a P maior da pista Que é rio aí, tá tirando contra o estivo aqui no QTH, que é sério? Quê pegar? Já tô amarelo, eu não dou estiva daqui QSL, QSL Quem é aqui? Já tô aqui Vou acantar aqui já na lojinha Deve tá ali Tá em cima Vamos dar uma olhada Eu peço aqui, né? Vou pegar a visão Vamos lá É um crédito verde Um indivíduo também Lembra da mão a ex Estão disparando contra a guarnição, já. Tirotei. Lê, lê. Levanta a mão aí, filho. Se afasta aqui, tu, filho. Se afasta, se afasta, se afasta. Se afasta. Estou subindo aqui atrás, tá? Eles estão no chão ou no alto? Está no teto da casa? O prato está limpo. Já verificou ali na frente? Já verificou ali na frente? Vou dar uma olhada lá. Nossa. Acabou com o colete. Aí, correndo aqui. Aí, esse cara correndo. Já revistou ele? Levanta a mão aí, filho. Levanta a mão aí, filho. Levanta a mão, filho. Ô, filho. Jogador. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tem que estar te algemando. Ih, parou tudo. Carachei. Caraca, carachei, mané. Oxi. Foi mal, mano. Caraca, que travada violenta. Caraca. Está algemado, Steve? Nossa, que travada violenta que deu aqui agora em mim. Vamos voltar para a VTR? Caraca. Caraca. Aí, então. Opa. Ô, Grin, está me ouvindo? Bora. É para entrar com a viatura, doutor. Vai botar a mão aí, meu querido. Oi. Roubaram a nossa aviatura ali Roubaram? Puts Vamos pegar aqui a VTR Fala Steve Faz a boa pra gente aí Deixa a gente ir na BP Roubaram a VTR A outra? A Corolla Roubaram uma VTR Corolla, que é CL, quem avistar aí Eu aguardo, Maio QTEI da QTH 500 metros Mano, esses carros são muito bons Muito ligeiro Caraca, eu caí Deu uma travada violenta ali agora Eu também Sim E aí